quem me ame fala meu povo galerístico é estamos aqui no canal do core olha eu não tô enxergando com o negócio com o óculos tá coisado peraí dobraram o outro dia quebrou o negócio mas tudo bem que eu vou ficar tô de joelhos aqui meus joelhos estão doendo estou com um beijo cinzento não tem passeio de manteiga de cacau hoje dia 12 de julho de 12 de julho 12 de julho hoje é o dia número cento e noventa e três no calendário de gloriano e o dia cento e noventa e quatro dos anos bissexto faltam 177 dias para acabar o ano hoje dia só tem um negócio de dia a vez tem outros dias que aparece aí de umas doenças nos negócios mas não deve hoje dia o engenheiro florestal vamos onde eu venho coloquei o engenheiro florestal daqui a lado do engenheiro florestal florestal é meio assim não tem muita coisa que falar aqui os engenheiros eu vou lá eu escrevi aqui mas tudo bem é ele estudou eles ele faz o estudo e uso sustentável dos recursos florestal avalia o potencial de ecossistema florestal e planeja a sua aproveitamento de modo a preservar a flora e a fauna você vai construir um negócio no lugar ele vai lá ver e falou você pode matar essa é certo você pode roubar essa não pode aqui dá para plantar que não dá olha tem uns bichos aqui então daquele lado você não pode roubar ele faz desses negócios aí pesquise seleciona sementes mudas mudas é a sementinha da é a plantinha já nascida por coisa não é pessoa que não fala tá é que é muda identifica classifica espécies vegetais e procura melhorar seus suas características analisando condições necessárias à sua adaptação ao ambiente entendeu vai plantar uma árvore que gosta de frio no lugar quente para a árvore sofrer para ter ficado dando brusa para ficar ventilador essas coisas tem pobreza e também recupera áreas desgrada de degradadas áreas degradadas cuida da arborização urbana e avalia o impacto ambiental das atividades humanas em uma área que as atividades humanas estragas a área e ele não pode deixar isso acontecer efetua vistoria perícias e avaliações emitindo laudos pareceres em sua atuação visa a segurança e os impactos socioambientais então o engenheiro florestal ele faz os negócios florestal o engenheiro florestal ele faz os negócios para não estragar as coisas que já está tudo estragado não tem mais quase tempo mas precisa de mais dinheiro florestal para poder ajudar o negócio a coisa está feia então os cara fica aí derrubando mato fica matando os bichinhos que outro dia vi um vídeo lá os cara subiu na tartaruga para a tartaruga andar não pode o engenheiro florestal não vai deixar fazer essas coisas aí você que está estudando para ser engenheiro florestal parabéns pelo seu dia dia 12 de julho é o dia do engenheiro florestal ok ok em 1884 nasceu nasceu o amadeu modigliani pintor e escultor italiano mas ele já foi para o beleléu em 1920 em 1903 origines lesa nasceu ele era escultor brasileiro também já foi para o beleléu em mil novecentos e setenta e um tem mais gente aqui em 1904 pablo neruda é poeta chileno mas ainda bem já em 1973 ele foi beleléu em 1929 o tito madi cantor e compositor brasileiro acho que é brasileiro ele foi para o beleléu em 2018 ano passado em 1937 nasceu bill cosby o bill cosby ele ainda tá online tá vivo ainda em 1946 o omir guineto olha que a dança do cachambu saravá xungo saravá ela diz o que eu quero ver você cantar até o amanhecer esse daí o omir guineto ele cai caramba ele foi beleléu já o omir guineto eu não sabia 2017 ele era cantor e compositor o omir guineto sambista a minnie hyperton cantora norte-americana nasceu em 1947 oi mas ela já foi beleléu eu acho que ela já morreu em mas eu não marquei aqui o dia que ela nasceu mas ela já morreu ela nasceu em 1947 mas já foi para o beleléu também é essa mulher aí dessa música aí você não sabe qual música que é você assiste o filme primeiro domingo tem uma parte lá do filme que ela canta que o cara canta a música e usa o negócio aí é acontecimentos marcantes e trágicos em 2007 helicópteros apache do exército norte-americano realizam ataques aéreos em bagdá no iraque filmagens do cockpit são posteriormente vazadas na internet eu nunca vi essas imagens que eu estava lendo aqui pesquisando depois vou procurar para ver se tem mas não podia ter coisado que os caras coisam mas tudo bem num dia como hoje no ano de 1980 o Pelé é eleito o atleta do século né ET o extraterrestre aquele marromo ET não sei o que ele bateu do Steven Spielberg ele bateu o recorde de bilheteria ultrapassando 100 milhões de dólares nos 31 primeiros dias de exibição em 1982 100 milhões de dólares em um mês é bastante coisa hein o PRN escolheu o Fernando Collor e o Itamar Franco para ser presidente e vice no ano de 1989 ai meu Deus do céu e o Collor depois fez as cagadas que fez lá e ainda tá aí coisando ganhando dinheiro com a política mas tá tudo bem e o Yasser Arafat assume a presidência da autoridade palestina em Jericó em 1994 o Yasser Arafat hoje dia de São João Gualberto São João Gualberto olha só o João os João que tiver vendo vídeo obrigado viu João deixa o like aí para nós já e também os Galberto os Galberto Gualberto tem algum Gualberto que vem nós aí e algum São também tem São tem um cara aqui na Bíblia que chama São mas não tem coisa então parabéns para os cara dos negócios dos engenheiros florestal e de todas as coisas dia 12 de julho nós vamos ficar por aqui eu não marquei o nome das pessoas que comentou nos nossos vídeos uma pessoa eu sei esse daí eu vou falar é o player now foi o primeiro primeiro e o segundo comentário foi do player now no nosso canal amanhã nós vamos visitar as pessoas amanhã dia 13 eu vou poder hoje eu vou visitar as pessoas e amanhã dia 13 eu vou falar os canais que comentarem nesse vídeo de agora eu peço para vocês não saírem do nosso canal vai ter um vídeo aqui um vídeo aqui um vídeo aqui e outro vídeo aqui para você assistir para você deixar like para você deixar comentário vocês assistem meu filho não assiste minha mulher não assiste a minha filha não assiste ninguém assiste acho que nem eu eu não assisto eu assisto depois mas tá coisado ok eu tô assistindo um filme ele chama rápida vingança eu vou terminar de assistir o filme porque o filme tá bom demais ele já matou quatro cara falta mais três cara para matar eu já assisti eu não lembro direito mas eu vou acabar de assistir o filme então não se esqueça deixa o like deixa o comentário e é nóis então então vamos começar a ver a próxima